Olá, aqui é o professor Claudeci, eu sou especialista em Direito Previdenciário, sou servidor público também do INSS e queria trazer vocês para uma discussão que está sendo muito comum nos dias de hoje, a reforma da Previdência Social. Muitos estão falando sobre o tema, ok? Hoje o nosso objetivo aqui é falar de um só assunto e depois nós vamos ao longo dos vídeos discutir sobre outros temas. Mas vamos falar da aposentadoria por idade, será que ela vai acabar? O homem vai ter que trabalhar mais? A mulher vai ter que trabalhar menos? Quais são as dúvidas mais comuns nos dias de hoje nesse debate? Mas para a gente entender a reforma da Previdência com a aposentadoria por idade, vamos tocar no seguinte tema, carência. Então o que seria a carência, né? A carência é ficar triste? É ficar desconsolado? Não! Não! Carência no Direito Previdenciário é um tempo mínimo que você deve contribuir para ter direito a um benefício. Hoje, no caso da aposentadoria por idade, seja para o homem ou seja para a mulher, exige 15 anos de contribuição. São 180 meses de contribuição, ok? Para ficar bem claro. A PEC 06 de 2019, que propõe a reforma da Previdência Social, quer mudar esse número mínimo de contribuições. passaria a ser 20 anos de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, é importante que vocês estejam atentos a essas alterações. Concorde ou não, discutam. Veja se realmente é necessário, se é bom para esse debate. A gente vai trazer muito mais temas como esse. Vamos discutir em trabalhos, em estudos, em treinamentos sobre esse assunto. Se você gostou, se inscreva no canal e clique aqui. Se inscreva no canal e clique aqui.